Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom dia porque eu ainda não almocei, né? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui que tá me dando água na boca, gente. Eu tava morrendo de vontade de comer galinha com piqui. Minha mãe fez pra mim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, nosso almocinho de hoje, hoje é um sábado. Temos arroz, aqui tem frango com piqui. Eu vou me esbaldar. Comenta aqui quem é que gosta de frango com piqui ou de piqui, né? Eu sei que piqui não agrada muito, ou você ama ou você odeia. E eu sou o time que ama piqui. Gente, então eu vou me esbaldar aqui, vou comer bastante pra matar a vontade, porque eu tava doida pra comer. Tem também feijãozinho, tem chuchu refogado e uma saladinha de alface com tomate. E é isso, partiu almoçar. E é isso, partiu. Olha, gente, tá bem carnodinho, ó. Esse aqui que é bom. E aí, vai vir. Gente, hoje é dia de lavar a roupa aqui na casa de mamis. Aí, eu faço assim. Bato no tanquinho com sabão. Deixa eu tirar a roupa lá. Aí, eu faço assim. Eu coloco o sabão aqui no tanquinho. Depois, eu tiro a água, encho de novo, boto pra bater como se fosse enxaguar. Aí, eu tiro. E aqui no tanque, eu coloco somente com amaciante. Aí, eu deixo uns minutinhos. Depois, tiro, torço e deixo tudo aqui no varal. E a sua marca de beijo na sua boca, no seu bochecho? É, que beijou bem cedo. Foi de guarda-civos, passou o batom, ó. Um beijo. Gente, olha aí. Minha mãe fit. Fit mesmo. Gente, que cheirinho gostoso aqui, tá? Esse almoço que a mãe fez. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O almoço de hoje, nós temos baião de dois. E também, porquinho aqui, gente. Olha só que delícia. Maravilhoso. O cheirinho aqui tá invadindo a sala inteira. Mami, você colocou uma aguinha ali. Dá um i pro vídeo, mãe. Oi. Olha só. Com o americano redondinho crochê. Aqui tá o prato de todo mundo. O pratinho da Marrakech. Tem saladinha de repolho bem fininho com tomate. Não tem meu pratinho, gente. Olha só. Coloquei saladinha. Baião de dois. E o porquinho. Aqui, gente. Aqui é a entrada. Aquela porta de vidro que dá acesso pra garagem. E essa aqui é a sala da minha mãe. Ela já afastou aqui os sofás. Aqui tem uma mesa de vidro. Que é a mesa que a gente janta e tal. Nas ocasiões mais especiais. A família tá toda reunida. No dia a dia, a gente usa mesmo a mesinha lá da cozinha, né? Então, aqui tá bem tudo fora do lugar. Porque já tá preparando pra lavar a casa. Aqui desse lado fica o rack com a TV. Aqui ficam os dois sofás. Que eles ficam nessas duas paredes aqui. Aí tem duas janelas. Aqui já é a cozinha. Mostrar aqui desse lado. Até aqui. E aqui nesse cantinho. Depois eu mostro pra vocês. Mas é a pia. Então, também tá assim. A gente já tirou o tapete. Colocou pra cá. Pode passar, mamis. Colocou pra cá. Ventilador, né? Pra poder limpar primeiro ali na parte da sala. Então, aqui tem todo o armário da minha mãe. Aqui tem a geladeira. O freezer. A mesinha que a gente usa no dia a dia. Cadeira da Manu. Cheia de roupa. E por enquanto tá assim. Mas vai ficar tudo em ordem. Aqui nesse móvelzinho. Minha mãe coloca o cantinho do café dela. Que fica aqui na sala. Nesse cantinho aqui que dá pra mostrar. É o fogão. Esse fogão foi eu que dei de presente pra minha mãe. E é isso, gente. Bora botar a mão na massa. Vou mostrar aqui. Aqui é o meu quarto. Quarto que eu estou dormindo. Que virou o quarto da Marrakesh, né? Da minha sobrinha. Minha foto ali. Da época da formatura. E assim ficou parecendo uma loja de brinquedos, né? Tem que forrar minha cama. E assim ficou parecendo uma loja de brinquedos. E assim ficou parecendo uma loja de brinquedos. E assim ficou parecendo uma loja de brinquedos. Tchau, tchau. Gente, estamos terminando de tirar aqui a água que a gente lavou a sala, né? Eu fui ajudando a minha mãe e agora eu vou passar o mope. Minha mãe tá puxando a água daqui do piso, mas tá bem limpinho. E agora é só o último pano, né? No caso, o mope, pra terminar de secar. E aqui no balde eu já coloquei esse cheirinho de desinfetante aqui da Azulim. E terminar de secar aqui o piso e vai tá pronto. Aí vai faltar só a mesa pra limpar. Minha mãe já deu uma limpada nela ontem, eu acho, na parte do vidro, mas vamos limpar de novo. E colocar as cadeiras aqui no lugar e vai tá pronta a sala. Mão está ali, ó, agarrada. Mão está ali, ó, agarrada. Mão está aqui. Tchau, tchau. Passaram-se algumas horas, nós estamos bem cansadas, mas a sensação de paz e tranquilidade está reinando nessa casa. Não tem coisa melhor do que uma casa arrumada, né mãe? Isso, muito limpinha. Minha mãe tá com vergonha. Ai, gente. Mas então eu vou virar aqui e vou mostrar como que ficou tudo pra vocês. Gente, olha só, aqui na porta de entrada, mostrando pra vocês, minha mãe colocou um tapetinho aqui do lado. Eu vou me posicionar aqui e vou mostrar a vista pra vocês. Olha só aqui o rack, tudo limpinho, sofá. Minha mãe tirou o sofá do lugar igual vocês viram. Lavou o piso. Olha o brilho desse chão, gente. Tá um espelho. Muito brilhoso, muito brilhoso mesmo. Olha só, aqui tá dando pra vocês verem, né? Tá bem brilhoso. A mesa limpinha também, limpou o tampo, colocou as cadeiras. Olha aqui essa vista. Trocamos as almofadas. Ali o ventilador também bem limpinho. E aqui no rack ficou só uma foto da Marrakech, da Manu, que é a minha sobrinha. Ficou também um elefantinho. Um porta-velas. E algumas coisinhas aqui embaixo. Meu tripé que eu tava gravando. Nesse cantinho fica o ventilador. Aqui o sofá de dois lugares. A cortina. E ali ainda resta uma decoração de Natal. Que parece que vai ficar pro ano que vem. Papai Noel já tá pendurado ali. Aqui é o sofá de três lugares. Esse aqui, né? Tem duas almofadas, mas ele é o tamanho do de três. Aqui algumas almofadas. E a vista daqui. A mesa, tudo limpinho, gente. Maravilhoso, né? Aqui também o banheiro lavado. Meu quarto limpinho. Aqui o cantinho do café da minha mãe. Que ela ainda tá montando aos pouquinhos. Aí aqui nessa garrafa eu deixo água quente. E tanto pra fazer chá, né? E aqui na garrafinha maior é a garrafa de café. E aqui água quente pra fazer caputino ou fazer chá. Minha mãe colocou outro tapetinho aqui. Nessa parte que liga a sala pra cozinha. Aqui tem a mesa com uma toalhinha. Aqui a geladeira também que minha mãe lavou por fora. O chão também foi todo lavado. Tá bem brilhoso, olha só. Os armários também, tudo limpinho. Tudo organizado. Geladeira limpa. Ali no cantinho ficou o lixeirinho da pia. Aqui tem mais armários embaixo da pia. A pia sem louça nenhuma, né? E aqui minha mãe já pegou a bacia. Porque nós vamos fazer rosca. Aquela rosca caseira top. Que é sucesso quando eu faço. Maravilhosa. E eu vou gravar um vídeo à parte mostrando todo o passo a passo pra vocês. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem, tá? Porque em breve logo sai o passo a passo. Aí aqui nessa parte tem uma tábua de granito. O fogão ficou naquele canto. E é isso, casa toda limpinha. Mães aqui já pegando os cinco ovos pra nossa receita. Né, mães? Já tá preparando os ingredientes aí. Já sim. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa mega faxina junto com a minha mãe. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Deixa aquele like bacana. Porque assim o YouTube sempre vai mandar uma notificação pra vocês quando sair o vídeo novo. E olha só, em breve vai sair o passo a passo da minha mãe fazendo aquela rosca mega top que eu já falei pra vocês. Passo a passo bem detalhadinho pra não ter erro e ser sucesso aí na casa de vocês também. Minha mãe tá bem animada. Já começou a separar ali os ingredientes. Meu, muito obrigada. Um grande beijo. E o que mais, mãe? E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.